Xê Calma 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 Vê Vai vamo Ele é o panacabuso O aqui tá maluco Chumé que o jibé leve é o megui vai jogar Vai fazer passeio numa buluru Uma buluru que no maia vai matar Chumé que o jibé leve é o machaco em jogo Não É o paqueta Calma 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 é o paqueta Que te tocar mas não vai me matar Pá que tá com a muna sou paqueta Pá que tá com a muna sou paqueta Sim, pá que tá com a muna sou paqueta Pá que tá com a muna sou paqueta Sim, pá que tá com a muna sou paqueta 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 Vengo aqui, maquete Vamos lá, maquete Vengo aqui, maquete Vengo aqui, maquete Vengo aqui, maquete Ves a bala Que te toca, mano vai te matar Vem aqui, maquete Vem aqui, maquete Vamos lá quito Vem aqui, maquete Vem aqui, maquete This is so Like i'm here Södera Vem aqui Isabel